É uma coisa extraordinária, então não paga mesmo a conta, deixa assim. E a informação que se tem, Moisés, é que essa conta, principalmente da dupla Grenal, né, que ela é um pouco menor, ela pode ser paga em 100 anos. A informação que se tem, ela vai ser parcelada e tal. Não vou ver esse recito. Não, provavelmente não, ninguém vai ver provavelmente, né. Não. Mas é bom, né, porque o time que o Lucas joga na Inglaterra é o Liverpool. Ele deve cerca de 1 bilhão de euros. E é um dos times que melhor paga no futebol mundial. É um time que não fecha nunca, não tem crise, só que ele vai administrando essa dívida. Imagina se a gente pudesse fazer isso, Moisés. Eu faço, não faço? De repente assim, ó, tudo fica devendo pra todo mundo. E aí, cadê o fulano? O fulano tá agora numa ponte aérea, tá num voo e tal, foi visitar não sei o que lá e coisa e tal. E aí, daqui a pouco eu volto, olha, qual é a minha dívida aí? A tua dívida é 100 milhões. Coloca no pendura. E aí, ó, o cara, tu é um dos caras que mais deve. E daí, coisa, e segue o baile. Seria uma maravilha. Eu não tô nem aí. Cara, o camarada deve um, olha, um palito de fósforo, os caras estão toda hora na campainha do cara. Toda hora na campainha do cara. Tu deve um IPTU aí, eles não te largam mais. O IPVA, então, é uma brincadeira. Eu tirei a campainha lá de casa. É uma festa, rapaz. Tu tem campainha hoje? Não tem. E aí, eles inventam os impostos. Ninguém me pega, né? E quem é que tem a responsabilidade de administrar os clubes? É, também termina tudo lá naquele canal chamado Assembleia. Disso, Assembleia, daquilo. Eita, Brasilzão, velho. 2,25, 23 graus e meio a temperatura. O Inter tá tentando contratar o Ceará. O Nilmar, me parece que é uma possibilidade... É, mas diz que a luz amarela já tá acesa, mas... Real e não tão real, hein? Nem. Não sei. A luz amarela tá acesa. Se vier, tem que sair, gente. É. Não, e vai sair, né? Não, tudo bem. Mas eu acho que deveria sair sem vir. Porque daí tu é seis por meia dúzia. Qual é o salário do... Do... Do Nilmar? Pro Inter, quando ele vier pro Inter. É, é alto. Quanto é? 400? É, pouco menos, talvez. 400 por mês? E aí eles vão tirar um de quanto? De 250? Não, eles teriam que tirar um de 600. Dizão, olha, diminuímos 200 pelo menos. Não, eles vão aumentar. E aí seria o da Alessandro, né, Jacir? É, mas o... O Oscar... O da Alessandro diminui a agonia, Felipe. Mas o Oscar não recebe tudo isso, né? Não. O Oscar tá com aí no patamar de 200 e poucos mil. Um dos salários, em termos de custo-benefício mais caros do Internacional, chamam-se da Goberto. É. O Oscar... O Oscar aumentou o valor de venda. Aumentou consideravelmente, porque ele se valorizou na Seleção Brasileira e o Damião caiu. Caiu o valor do Damião no mercado depois das atuações na Seleção. Porque a Seleção Brasileira quer o termômetro para uma transferência internacional. Só que hoje, na verdade... Pode mudar aí as Olimpíadas. Só que hoje, na verdade, o Damião... Mas aí a janela tá fechada. O Damião é um jogador jovem, né? Jovem. Jovem. Teria que vender um de 30. É. Mas o de 30, Jacir, ele ameniza só. Tudo bem, mas... Diminui a agonia, mas... Mas... É que o negócio é vender um que resolve, né? O Grêmio, se o Fernando for para as Olimpíadas, tchau. Hoje, eu pergunto. Qual é a vantagem... É muito grande a vantagem vender o Oscar para trazer o Neymar? Ou o Damião? O Neymar. O Neymar. Vai depender do valor que o Inter... Se o Inter conseguir em 30 milhões de euros, daí sim, né? Daí é interessante, né? Se não, já não é tão vantagem assim. Eu acho que é só trocar. Vai só trocar. Tu pega a nossa dívida e traz outra para nós. O grande problema do Neymar é que ele é caro. É isso que tá. Ele é caro de passe e caro de salário. Então, deixa quem tá aí que resolve. Porque o Damião não resolveu... De repente, nós estamos discutindo aqui que o Damião não foi bem na seleção. Mas, em termos de Internacional, ele é o cara. Não, resolve. Então, tem solução. Resolve. Eles estão arrumando alguém para resolver o quê? Comentar a folha. É, o Inter vai vender alguém. E se ele não vender, não vai contratar também. Só se o negócio é de ocasião, como é o caso do Ceará, né? Vinte e três graus e meio a temperatura. Chegando aí o Lajadense. Informações do Lajadense. Patrocínio Beló Veículos e Sulcores. E aí, José? Em cima desta linha de raciocínio que nós estamos falando aí de endividamento de clubes, o presidente do Lajadense faz o cálculo e por isso que o segundo semestre pode não acontecer. Por quê? Porque ele precisa hoje fazer uma folha de pagamento no segundo semestre, mesmo que seja uma folha de pagamento razoável, que não vai ser menos do que 50 mil reais com o salário e os encargos. Mais cama e comida, viagem, arbitragem, bola. Então, a coisa vai. Quando vê, está lá em 70. E aí? Você faz quatro meses de 70, um pouquinho mais. E aí você faz um time meia boca, o torcedor não vai entender. Ah, não ganho de ninguém, como é que eu vou ir no estádio? E um time de 50 mil é um time fraco, hein? É fraco, é um time para participar. Para dizer, olha, no segundo semestre teve atividade, mas não teve nada para contar. A não ser que perdeu para o fulano, de vez em quando ganhou uma outra ali. Pode dar uma química lá, mas aí é sorte, é outra coisa. Para fazer um time competitivo, é de 80 para cima a folha de pagamento. Um time competitivo. E essa calculadora o presidente tem em cima da mesa. Pelo menos ele ontem colocou os números, inclusive, no programa Bola na Mesa. E aí essa é a realidade. E não adianta, o jogador hoje está assim, tomara que tenha futebol no segundo semestre em tal lugar. Porque eu preciso trabalhar. Aí ele ficou dois, três meses sem receber. Aí quando ele chega, olha, o salário é dois mil. Não, por dois mil eu não... Por dois mil não. Quer dizer, aí eu ganhava, no primeiro semestre eu ganhava cinco, como é que eu vou jogar por dois? Mas tu não está ganhando nada agora. Não? Então eu fico parado. Esse é o cálculo. E os jogadores vão querer o quê? Se ganhava cinco, se baixar um pouquinho, quatro e olha lá. E eles vão estar com a mesma motivação do campeonato gaúcho. Ah, agora copinha, estou ganhando mil a menos. Quer dizer, nem da outra. Não tem rebaixamento, não tem nada. Não, é esse o cálculo que está sendo feito. Então, isso está sendo levado para a reunião de diretoria. E ontem, pelo que eu ouvi ontem, e você hoje, até a gente conversou, o voto do presidente é totalmente que no segundo semestre o Lajadense projete todas as fichas para fazer um time pelo menos de ponta no campeonato gaúcho, já com a condição da Copa do Brasil. E aí, toda essa folha de pagamento e esses encargos estariam sendo eles direcionados para o ano que vem, na formação do time para o campeonato gaúcho. Olha, uma frase bem popular. O presidente já está com o cadeado na mão. É isso aí. O presidente está com o cadeado na mão nesse momento. Ele já botou até a chave no bolso. Ele está quase apertando. Ele está com o cadeado ali na corrente. Está praticamente fechando. E pelo que eu percebi do próprio presidente, ele deixou bem claro que ele também não está preocupado com críticas, porque as críticas vão ter. Elas vão acontecer. Porque o torcedor vai dizer o seguinte. Ah, porque o Lajadense até agora vinha jogando dois semestres. Aí, agora mudou o presidente e o presidente Mário não vai fazer futebol no segundo semestre. Ele vai ouvir isso. Mas ele sabe disso. É que o ano passado, o ano passado, todos os jogadores tinham contrato em vigor. Isso. Então, se jogava ou não jogava, pagava igual. Esse ano, o Lajadense não tem esses jogadores contratados. Hoje, na folha de pagamento do Lajadense, tem o Celsinho e o Rudiero. Os demais todos que eram vinculados e que são vinculados estão emprestados. Então, problema dos outros. E a grande maioria não foi dispensada do Lajadense. Como eu estou escutando por aí. O Lajadense não dispensou ninguém. Terminou o contrato, os jogadores foram liberados para procurar clube. E, olha, pela conversa de alguns no Campeonato Gaúcho, eles estavam cheio de time. Eu não sei por que não estão jogando. Eu lembro muito bem. Tem gente que tem memória curta. E a gente tem que respeitar todo mundo, a opinião do torcedor. Mas eu lembro muito bem dos públicos ano passado, nos jogos do Lajadense na Copa RS. Eu não tenho memória curta, não. Públicos fracos. Públicos pequenos. Agora, nesse segundo semestre, o que vai ter que acontecer? O Lajadense vai ter que fugir de concorrência de Campeonato Brasileiro. Porque TV, porque... Fugir de tudo, né, Jacir? Sul-Americano, tudo. E os caras vão a Porto Alegre, porque é jogo bom em Inter e Grêmio. E aí o Lajadense vai fugir do jogo. Sábado de tarde não pode fazer, porque a gente sabe que tem veterano e tem os clubes jogando mini-futebol. Não dá sábado de tarde. Domingo de tarde não dá, por isso aí que eu estou falando agora. Domingo de dois não dá também. Não, e aí o cara vai para de noite, daí tu liga aquela iluminação... Não paga a iluminação o público que vai para o estádio. O público de todos os jogos não paga de um jogo de noite. Porque agora não é mais meia dúzia de lâmpadas, né? Agora a iluminação, ela não baixa de seis mil, mês. Tem que jogar sexta-feira agora, né? Mas de noite? Mas aí não paga a luz, né? Pois é, mas é isso aí. Mas é aquele dia que talvez tu tenha a chance de colocar um pouco mais de gente, né? Quer dizer, diminui um pouco o prejuízo. É, diminui prejuízo. Mas sempre vai ter prejuízo. Claro. Então é isso que o presidente coloca. Mas Jacinto é comprovado que a Copa RS, ano passado, o Lajadense, colocou em três jogos aí bons públicos. Juventude, Grêmio e o Livramento. Que era no mata-mata. Claro, deu para a bola. Vamos falar sério aqui, gente. Torcedor quer, 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 mas não vai no estádio. É difícil fazer futebol, né? Eu até entendo o torcedor. Claro. Eu entendo. Não, eu entendo tudo, só que eu entendo também o Lajadense. Eu entendo também o presidente. Não é fácil. Eu acho que o clube tem que ter atividade. Mas aí, entre você botar em cheque o financeiro do clube, é outra história. O Lajadense não está arriscando, Felipe, 50 mil. O Lajadense está arriscando 350, 450 mil. É muito dinheiro. E outra coisa, eu já ouvi também o seguinte, perguntando, mas vai jogar? Não, não vai jogar o segundo semestre porque provavelmente o foco é o Campeonato Gaúcho. Ah, então eu quero ver pelo menos ganhar um turno. Aqui, eu quero dizer para o torcedor que seja qual for o investimento feito para o Campeonato Gaúcho, vai se tentar fazer o melhor. Agora, na questão de ganhar turno, pode ser aqui ou pode ser o Campeonato Gaúcho disputado lá na China. Vai sempre ser a dupla Grenalé favorita. Qual o turno que o Grêmio ganhou no Campeonato Gaúcho passado? Nenhum. O Grêmio jogou dois turnos e não ganhou nenhum. Não ganhou nem o primeiro turno porque foi o Caxias e o Novo Hamburgo. E não ganhou o segundo turno porque foi o Internacional que ganhou do Grêmio. Foi o único que ganhou do Grêmio. Quer dizer, o Grêmio decidiu o turno e não ganhou. Se o torcedor vier com a seguinte postura, ah, então não vai jogar agora, vai depositar todas as fichas no Campeonato Gaúcho, então pelo menos tem que ser campeão do interior. Aí eu até acho que o torcedor está correto. Agora, a questão de título já é diferente. O campeão do interior possivelmente já ganha a vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. E tem 100 mil a mais ainda no caixa pelo que foi esse ano aí como prêmio. É isso aí. E tem a Copa do Brasil também. Esse é o objetivo. 12 e 35, vim. Deu pra bola? Deu, deu. Hoje deu. Então tá bom. Vamos pro jogo agora, né? Opa. Vamos pra tudo. Vou cuidar das minhas frieiras e vamos ver o que acontece pra botar chuteira hoje. Tu coloca a meia até no joelho ou tu deixa a caneleira nem pensar agora? Não, não. Eu sou habilidade. Claro. Não tem balão, rapaz. Não, de jeito nenhum. Não, esse tempo de subir no guarda-roupa e pular em cima da cama já passou. É verdade. Não. Agora é pouco sexo, mas com qualidade. Com qualidade. É isso aí. 23 graus e meio a temperatura, 2 e 35, 71% a umidade do ar. Um feliz dia dos namorados, um ótimo dia dos namorados. Uma boa noite a todos, principalmente aos casais apaixonados e aos que nos ouvem. A noite promete, hein? Que assistem também. Vamos com... E pra galera que tá na TV informativa. Vamos pra tudo. Vamos com tudo, então. Feito, ó. Apomedil, Rock Tratores, Net, Lojas Prata e Padel, Estrela Serviço. É um velhinho safado esse assim, é brincadeira. Na Independente, esportes em desfile. Bem-vindo à melhor noite da região. Espaço climatizado. Pub, camarotes, pista eletrônica embalada pelo melhor da House Music. Café Virtual, a casa noturna mais badalada da região. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Urivaldo Itato Cabelereiros, ambiente climatizado, profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo Itato Cabelereiros, no Centro de Lajeado, fone 3011-1853. Música Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL é sempre mais fácil de comprar. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Acessoria, na Benjamim 831, no Centro de Lajeado, fone 3714-4033. Submedida é classe. Submedida é exclusividade. Submedida é TEVA. O maior especialista em moda masculina do Brasil oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas verdadeiramente personalizadas. Bem ao seu estilo. E com a premiada qualidade TEVA. Passe em uma das 40 lojas TEVA em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas. Submedida TEVA, para quem tem muito estilo.